Olá pessoal, agora nós teremos a aula introdutória ao experimento de espectrometria de emissão ótica por plasma acoplado indutivamente, ou seja, a sigla ICP-OES. O objetivo dessa aula vai ser a determinação de alguns metais, no caso em particular o cálcio, o ferro e o cobre, em leite e em pó. Bem, a técnica de espectrometria de emissão atômica, ela possui várias aplicações a depender do preparo inicial da amostra e ela permite, então, por meio da técnica de ICP, a atomização de vários elementos ao mesmo tempo, a emissão, a excitação e a emissão da radiação característica de cada um desses elementos, permitindo uma análise simultânea. A seguida eu vou mostrar para vocês um diagrama rápido sobre o funcionamento, a estrutura do equipamento e vocês entenderão essa capacidade de se fazer uma análise simultânea para várias linhas espectorais de diferentes elementos que fazem parte de uma amostra, que entra na composição de uma amostra. No caso em particular, nós teremos, então, a análise de leite em pó, por questões de qualidade, de conhecimento, até mesmo do controle do enriquecimento com alguns nutrientes que podem ser feitas em amostras de leite, torna-se interessante que faça, então, a determinação da concentração de alguns elementos presentes em leite. Obviamente, nós precisamos fazer um processamento inicial dessa amostra, um processo de digestão do leite para que ele possa, então, ser introduzido no equipamento. Por questões de tempo, nossa aula é muito curta, a aula experimental é muito curta e não daria tempo de vocês todos fazerem o processamento do leite e, posteriormente, a análise, mas nós fizemos uma gravação do procedimento de digestão do leite, então, lá nós temos, tal qual está descrito no roteiro de vocês, a quantidade de leite que foi utilizada, o volume de ácido que foi utilizado para fazer digestão ácida em bloco de aquecimento e os procedimentos para o preparo de amostra. Então, vocês receberão no dia da aula uma solução já preparada do leite digerido, mas vocês terão aí o vídeo mostrando, passo a passo, o processo da obtenção dessa amostra. Lembrando que vocês devem, então, considerar esse processo de digestão, de preparo da amostra para os cálculos finais da concentração que vocês terão do ferro, do cobre e do cálcio em uma determinada massa do leite em pó que foi analisado. Muito bem. Em termos fundamentais, a técnica de ICP, ela se baseia, então, no processo de emissão atômica. Então, nós temos uma figura que representa a excitação de elétrons de um nível fundamental, na figura nível 3S, para o caso do sódio, esses elétrons podem atingir níveis excitados e, espontaneamente, eles vão relaxar emitindo radiação. No caso do sódio, nós temos nessa figura a indicação de três linhas espectrais diferentes, em 285, 330 e 590 nanômetros. Assim como o sódio, cada um dos metais que pode ser analisado, dos elementos que podem ser analisados pelo ICP, terão suas linhas de emissão características. Uma vez sendo analisados todas simultaneamente, permite, então, uma determinação quantitativa multielementar. O arranjo do ICP, ele já é fundamentalmente conhecido de vocês. Nós temos uma fonte de atomização e excitação da amostra, onde a amostra, então, é diretamente inserida. Nós temos que selecionar os comprimentos de onda ou dispersar os comprimentos de onda para que eles possam, então, ser detectados e nós teremos a variação, então, o tratamento desses resultados para uma finalidade quantitativa. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre o processo de atomização, mas, no caso do ICP, como o próprio nome da técnica diz, nós temos um plasma acoplado indutivamente, ou seja, nós temos uma tocha que fornece esse plasma e ela basicamente funciona alimentada por um fluxo bastante alto de argônio no estado gasoso e ela depende também de uma bobina, na qual é aplicada uma corrente com radiofrequência, ou seja, uma bobina que vai gerar um campo magnético oscilatório com essa alta frequência e, a partir de um processo inicial de ionização, nós temos a formação de um plasma altamente energético que é sustentado, então, pela indução formada por essa bobina e pela alimentação contínua por uma grande quantidade do argônio que vai sofrer a ionização e, atingindo-se altíssimas temperaturas, nós podemos ter a atomização e, posteriormente, a emissão da radiação por todos os elementos presentes nessa amostra. Aqui nós temos, então, uma figura completa de todo o diagrama de instrumental bem próximo àquele do equipamento que nós temos no laboratório. Então, no equipamento do laboratório existe a tocha de argônio formadora do plasma. A radiação emitida vai passar por um processo de dispersão ótica e, aí, então, cada um dos comprimentos de onda típico das linhas de emissão dos elementos diferentes serão direcionados para um detector. No caso, em particular, do equipamento que nós temos no laboratório, é um detector do tipo CCD, ou seja, um dispositivo de carga acoplada, que é capaz de fazer leitura de até 5 mil linhas espectrais diferentes. Então, muito semelhante a um sensor de uma câmera fotográfica, nós temos, em duas dimensões, uma superfície que vai receber, em diferentes posições, as diferentes linhas de emissão, permitindo, então, a detecção da intensidade da radiação emitida por cada um dos elementos excitados lá na fonte da amostra. Muito bem. Em termos práticos, seguindo o roteiro de vocês, vocês receberão a amostra já preparada, conforme eu expliquei anteriormente, e o cuidado de vocês vai ser o preparo muito bem feito dos padrões de calibração. Eu digo muito bem feito, porque a calibração, o resultado satisfatório da análise, depende do adequado preparo dessas soluções por vocês. Então, no roteiro, já está estabelecida aí uma tabela, onde vocês vão calcular antecipadamente os volumes de solução em estoque, ou seja, de solução dos padrões que será pipetada para a formação de cada um dos quatro padrões que vão ser usados na calibração, e a partir, então, de cada uma dessas concentrações, vocês estabelecerão uma curva analítica. Vocês vão ver a seguir o tutorial que vai mostrar brevemente sobre a operação do equipamento e como, então, que é feita a introdução de cada um desses padrões, e, obviamente, também da amostra, para que seja, então, obtida a atomização, a excitação, a emissão da radiação por cada um dos elementos presentes na amostra, a detecção, e, então, o fornecimento dos resultados que vocês terão, então, que tratar para a quantificação desses diferentes elementos. É importante lembrar também que, por questões de faixa de linearidade dos diferentes elementos, a concentração de cálcio na amostra é bem mais alta que a faixa linear do equipamento, Então, vocês deverão fazer uma diluição da amostra de leite para, então, a determinação da concentração desse elemento em particular. Lembrando que vocês trabalharão com uma amostra a qual, para a determinação do cálcio no leite, ela deverá sofrer uma diluição apropriada. Bem, era isso. E eu desejo a vocês uma boa aula. Agora, pessoal, eu vou fazer uma demonstração do preparo de amostras que faz parte da aula, do início da aula de ICP-OS. Por razões de tempo, nós não temos como deixar que vocês façam o preparo de amostras no dia da aula, mas nós, brevemente, vamos mostrar como, então, que essa amostra foi preparada, para que vocês, no dia da análise de vocês, vocês saibam, então, fazer os cálculos adequadamente. Nós, então, temos aqui, nesse Ellen Mayer, 2 gramas de leite em pó, e nós temos 25 mililitros de ácido nítrico 8 molar. Nós vamos, então, usar essa solução de ácido nítrico para fazer a digestão do leite em pó por meio do aquecimento aqui nessa placa. A placa, ela está pré-ajustada aqui, na indicação de 250 graus. E, na realidade, o cuidado que nós temos é manter isso aqui em agitação gradativamente, para que, então, o ácido possa fazer, com o auxílio da temperatura, a digestão do leite. E, então, vamos lá, vamos lá. Agora, nós percebemos, então, que começou a levantar fervura na solução e a desprender essa fumaça que faz parte do processo de degradação da matéria orgânica na digestão ácida. Então, agora, o procedimento que nós temos que fazer é manter esse sistema em agitação ao longo de aproximadamente 30 minutos, até que a solução fique clara e límpida. Agora, vocês podem ver que a solução já está límpida. Então, nós encerramos o processo de digestão. Posso desligar aqui o banho de aquecimento. E, antes da filtração, nós devemos, então, resfriar a amostra. Para esse processo de resfriamento, então, vou usar água corrente. Como o frasco ainda está quente, para evitar um choque térmico muito grande, estou iniciando, aos poucos, aqui o resfriamento. Ao término do resfriamento, vocês vão conseguir perceber que existe a gordura, o resquício de gordura como sobrenadante. E, por esse motivo, então, nós vamos fazer a filtração da amostra. Nós utilizaremos aqui uma filtração simples sobre papel de filtro. Então, o papel de filtro, ele vai se encarregar de reter essa gordura que ficou como um sobrenadante nessa amostra. Então, terminada a passagem da amostra, para uma filtração e uma recuperação quantitativa dos analitos, eu vou fazer uma última lavagem aqui do papel de filtro com água. Finalizada, então, a filtração e a recuperação quantitativa passando-se água através do filtro, agora nós precisamos apenas fazer o acerto do volume final aqui do balão volumétrico com água. Nós tomamos o cuidado para ajustar adequadamente o volume final do balão volumétrico. Então, está encerrado o preparo de amostra, a qual nós podemos, então, levar para análise, junto com as soluções dos padrões, no equipamento de ICP-OS. Lembrando que, dentro do roteiro de vocês, existe a descrição que, para análise de alguns dos elementos, nós usaremos a amostra tal qual ela foi preparada, mas, para análise de cálcio, por ter uma concentração mais alta, nós devemos, então, fazer uma diluição dessa amostra em uma proporção apropriada, usando-se ácido nítrico 2% como solução de diluição. Olá, pessoal! Nós estamos aqui no laboratório para fazer uma demonstração do procedimento de operação do ICP-OS. Então, previamente, nós tivemos uma explicação rápida sobre a técnica na videoaula que vocês já devem ter assistido. E agora, eu vou mostrar rapidamente o equipamento e o modo de operação. Vocês veem que aqui nós temos uma bomba peristáltica, que é o local onde nós fazemos a inserção do branco, dos padrões e das amostras. Então, eu tenho aqui a solução do branco, de ácido nítrico 2%, os quatro calibradores que vão ser utilizados e a amostra digerida de leite, tal qual vocês também têm o vídeo que demonstra a digestão. Essa bomba, o que ela faz é carregar a amostra para ser nebulizada junto com a entrada de argônio aqui nesse dispositivo. Vocês veem que o excesso, que não é aproveitado da amostra, ele é conduzido para o descarte. Agora, nós precisamos fechar o equipamento. Então, apenas detalhando, a amostra que é nebulizada junto com o argônio, ela vai ser misturada com outras entradas auxiliares de argônio para a formação, então, da tocha, para a formação do plasma, que vai ser induzido pelo magneto que opera com aquela radiofrequência que eu expliquei para vocês na videoaula. Agora, eu vou fazer um corte para fechar o equipamento. Daqui a pouco, a gente dá continuidade. Pessoal, vindo aqui para o software do equipamento, o que é importante nós mostrarmos inicialmente são os ajustes iniciais que nós temos que fazer para o método. Então, aqui na opção de edição do método, nós temos que tomar cuidado de informar adequadamente as condições que nós teremos para a calibração do instrumento. Então, vocês podem verificar aqui que nós temos a linha de emissão que já foi verificada como adequada para a determinação do cobre, do ferro e do cálcio. E em cada uma das abas, nós podemos perceber aqui a inserção dos valores de concentração para o padrão 1, 2, 3 e 4. E aqui nós descrevemos qual a unidade dessas concentrações. Então, o primeiro cuidado importante é informar corretamente as concentrações que vão gerar a curva de calibração para que, então, o equipamento possa fazer os ajustes finais para o fornecimento da determinação adequada desses elementos na amostra. Agora, eu vou mostrar para vocês o procedimento para ligar o equipamento. Nós clicamos aqui no ícone plasma e simplesmente nós precisamos acionar o botão ON. Vocês percebem que foram acionados os gases. O equipamento vai fazer uma série de leituras. Daqui a pouco, a bomba peristáltica vai começar a funcionar. Vocês percebem que ela acabou de começar a funcionar. Nós devemos aguardar alguns minutos para que, definitivamente, o plasma seja estabelecido. Agora, pessoal, vocês vão perceber na tela do equipamento que nós já deixamos as janelas ajustadas para que a gente possa, então, fazer a aquisição dos dados. Primeiramente, clicando aqui em Analyze Blank, nós vamos fazer a aquisição dos dados do branco, que, no caso da nossa amostra, ele é o ácido nítrico de 2%. Em seguida, nós faremos a análise dos padrões de calibração e, por fim, a amostra. Vocês verificarão, então, que ao longo da análise os resultados vão preenchendo, então, o gráfico de calibração, a ilustração aqui do espectro obtido e a população aqui da tabela com os resultados. Então, o primeiro item que nós devemos fazer é posicionar o branco para que ele seja carregado para o equipamento. Então, aqui o branco ele estará sendo aspirado. Eu venho aqui e clico em Analyze Blank e ele vai fazer uma contagem de 60 segundos, que equivale à estabilização do equipamento e à leitura desse branco. Agora nós, então, encerramos a leitura do branco. Vocês percebem que foram feitas leituras aqui que correspondem ao sinal residual naquela linha espectral característica de cada analito. Então, aqui um sinal do branco para a emissão na linha do cobre, na linha do ferro e na linha do cálcio. A próxima etapa, então, é clicarmos ou posicionarmos o padrão. Clicando aqui em Analyze Standard, então nós teremos o início da aspiração da contagem para a análise do primeiro ponto de calibração. Também uma contagem regressiva de aproximadamente 60 segundos para, então, finalizar essa primeira análise do primeiro ponto de calibração. Vocês percebem aqui, então, que foi finalizada a leitura do primeiro ponto, do primeiro padrão de calibração. Nós temos aqui padrão 1, indicando a intensidade de sinal que foi obtida para o cobre, para o ferro e para o cálcio. E, automaticamente, então, a curva de calibração começou a ser montada indicando aqui na curva o sinal da primeira concentração que foi obtida. Em analogia a essa primeira análise, nós posicionaremos o padrão 2, o 3 e o 4 clicando em Analyze Standard e, então, popularemos essa curva de calibração. Da mesma maneira, ao final da obtenção da curva de calibração, nós podemos posicionar a amostra clicando em Analyze Sample para determinar a concentração, então, desconhecida nessa amostra que nós fizermos a infusão. Então, pessoal, depois que nós fizemos a leitura do branco, a aquisição dos quatro padrões de calibração e, por fim, a leitura da amostra, então, o que nós vamos ter como resultado aqui na tela do software, como vocês podem perceber, esse é o resultado que a gente espera obter ao final da aula de vocês. Nós teremos, então, uma curva de calibração para cada um dos elementos. Como são quatro calibradores e o branco, então, nós temos aqui o ponto zero e cada uma das concentrações para cobre, ferro e cálcio. E, a partir, então, da amostra desconhecida que estava diluída, nós fizemos a leitura de cobre, ferro e cálcio, interpolando esse resultado de intensidade nessa regressão linear da curva, nós, então, temos a estimativa da concentração existente de cálcio, ferro e cobre na amostra. Da mesma maneira que os resultados são mostrados na forma gráfica, nós temos aqui um relatório indicando, então, todas as condições de calibração, as leituras que foram obtidas para cada um dos quatro padrões dos três analitos diferentes e, por fim, o resultado da calibração da amostra desconhecida, indicando a concentração que foi obtida nessa análise. Espero, então, que com essa rápida apresentação dos procedimentos de uso do equipamento, vocês possam, então, seguir para as questões da preparação para a aula e possam, então, ter uma boa aula. Até mais! Legenda Adriana Zanotto